E a gangue dos goblins nem foi lançada oficialmente no jogo E testando, a gente já conseguiu identificar um bug nela E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera E hoje eu tava gravando de boa o meu vídeo sobre os goblins lanceiros pra trazer pra vocês Inclusive a tarde vai ter um vídeo muito top pra vocês aí poderem conhecer um pouco mais sobre essa carta Mas antes eu tava gravando e aí o Eduardinho, o mito do meu clã, entrou em contato e falou Cara, tá com um bug visual nessa carta Eu falei, mas como assim, já? Mas eu não percebi nada E ele falou, cara, dá uma olhada, na hora que você posiciona a tropa gangue dos goblins na tela Mas não solta o botão, os seis goblins que aparecem são goblins da faquinha E na verdade seriam três e três Três da faquinha e três lanceiros, não é? E aí eu falei, é, claro, com certeza E falou, cara, então dá uma olhada porque tá com bug visual Tá aparecendo seis goblins da faquinha E aí eu fui testar isso daí porque eu já tinha gravado, né? Então eu fui ver as gravações que eu fiz E cara, me surpreendeu porque realmente está com o bug visual, rapaziada Eu dei uma olhada e aí eu separei esse vídeo pra trazer antes pra vocês Então é o seguinte, eu já avisei o pessoal da Clash Royale Sobre esse bug aí visual, né, que aparece E olha nessa imagem em câmera lenta o que acontece Você posiciona a gangue dos goblins ali E todos os seis goblins que aparecem são goblins da faquinha Não tem o compartimento atrás para ser um goblin lanceiro E na hora que você solta magicamente Aparece aí o compartimento de lanças pra ele poder lançar E aí sim tem três goblins de faquinha e três goblins lanceiros Isso daí o Eduardinho Mito viu, me mandou E aí eu falei, cara, que doideira, mano Vou gravar aqui, vou falar pra rapaziada E vou avisar os caras do Clash Royale E aí eu já avisei eles e provavelmente isso daí deve estar ajustado Quando o jogo colocar realmente a carta em funcionamento Pra vocês, pra nós, tudo no jogo, ao vivo realmente, tudo certinho Aqui eu tô numa versão desenvolvedor Mas, teoricamente, tudo que tá aqui deveria estar lá Então, por enquanto tá com um bug visual doido nesse momento na carta Então, provavelmente isso daí pode ser ajustado até o momento que for colocado no jogo, galera Bom, esse aí é um bug visual doido Que a gente já sabe que em alguns momentos aparece, né Algumas cartas ficam malucas Tem som de outras Então, nem sempre no momento do lançamento A carta está 100% finalizada, tudo certinho O som é uma prova disso daí Muitas vezes o som de uma carta é a do outro Até que ajuste isso daí Crie um som somente pra ela Mas, com certeza, eles vão ajustar Bom, galera, eu vou ficar aqui de olho Se aparecer alguma coisa nova, eu vou trazer Hoje à tarde tem mais um vídeo de Gangue dos Goblins Pra vocês aí conhecerem um pouco mais sobre ela Na defesa, no ataque, vai ser muito top E outro recado pra vocês é o seguinte Amanhã tem um outro torneio patrocinado pela Nox Isso mesmo Amanhã teremos um torneio de 10 mil gemas Aqui no canal, ao vivo, galera Então, se liga só, se inscreve no canal Não perde tempo Porque amanhã você precisa ser notificado pela live Então, assim que começar a live Você recebe a notificação Vem ao vivo com a gente Mil pessoas Mil pessoas Aqui, ao vivo Vamos jogar com a gente Num torneio de 10 mil gemas Molecada, tamo junto Se inscreve no canal Deixe seu like Comenta aí embaixo o que você achou desse bug doido Visual de uma carta que nem saiu ao vivo pra vocês Tamo junto, galera Um abraço Fui Hoje depois da escola Vamos cair pra chola Chama a Patrícia Será que ela vem? Já consegui a chola Vê se não demora Enquanto o véio não chega Vai tá tudo bem Chama o Raul Pede pra não esquecer A Isminóf e o Red Bull Pede pra não esquecer